Música Parabéns a todas as mães, clientes do Babagula e todas as mães do Brasil Tenha um dia maravilhoso e todos os dias são nossos, são todos especiais Nós da loja Dom Quixote desejamos a você mãe um feliz dia com muito amor, carinho e felicidades A comunidade TV deseja a você mãe e todas as mães um feliz dia das mães Música Música